Vagabundo, que que é isso aqui? Ó, uma pra cá do Papai Noel Vem cá, mamãe, mamãe Noel Oi Oi, vigueia Oi, vigueia Ah, essa aqui tá FK Ah, essa aqui também, velho, a Lobbyville parou Ó o cara da vaca aqui Ô, Cris, vai começar em 5 segundos O que que nós estamos jogando? Quakecraft Com as menininhas, ó Ó, voltou Opa, começou Ai, meu Deus Alguém já atirou aqui, da onde, meu Deus Ai, atiraram em mim também Ai, já morri Ai, que susto Morreu da onde, Cris? Daí viu Nem vi Ah, é, eu tô aqui apanhando pro control Por isso é um cara ali Ai, vem Eu não tô vendo ninguém, não tô achando ninguém Sim, eu tô enferrujado nesse treco aqui Será que tem pouca gente? Ah, morri de novo, como assim? Caramba, o negócio é difícil hoje, hein, Cris Eu não conheço esse mapa também Eu também não Olha você lá em cima Para, Cris, para, para Vagabundo Você aqui, quer ver? Oh, velho, vagabundo da abóbora me mata toda hora Olha lá ela, agora é minha vez Matei alguém, eu acho Ah, não dá, velho Não dá, Cris, eu já morri um monte de vezes Matei um Eu não consegui matar nenhum, velho Eu tava tão bem esses dias, velho Por que agora eu tô tão ruim assim? Não pratica Sim, não pratica, né O cara só jogando Hearthstone Sim, eu só tô jogando Hearthstone mesmo, velho Olha, consegui Peguei a mãe de volta O que que é isso aqui? Ai, a menininha do papai do reto Ai, que droga Quando eu pulei, alguém me pegou no alto Que sacanagem Ah, esse aí Foi lá e acabou Ah, esse eu pego esse cara da Opa Tchum Ai Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Pum, 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 pum Ai, velho Não sei nem o que que tá acontecendo aqui Cara, mas já tem três tiros Opa Ah, eu não acredito, cara Esse pessoal é tudo profissional Esse pessoal chega todo dia Sim, eu já matei quatro Eu não consigo matar ninguém já Ah, me vinguei Vem cá, papai noel Vem, vem Vinguei também dela Matei a mamãe noel Matei ela também Ai, Cris O que que foi? Você morreu também Morreu, vaca puta Morreu, topar a mamãe noel atrás É bem feita Uai, vaca, vaca, vaca Ah, não Se você erra o tiro e o cara não tirou ainda Peguei a melancia Eu sei onde tá a melancia Eu vou ir matar Tô pegando a manhã do mapa já Cadê? Oi, Cris Oi, já Ai, vaca, burda Matou? Não, não foi tu, não Foi eu, não Ai, meu Deus Como que é isso, velho? O cara vira pra trás Lá e canija Opa, alguém morreu lá em cima Oi, já Não, oi nada Oi, Cris Oi, já Cris, tinha outro cara aí do lado, velho Não valeu essa Eu desesperei Bateu o desespero, velho Não sabia o que que eu fazia Nossa, eu tô em terceiro, velho Cadê? Opa Ah, não O Cris me passou Que isso? Acabou, já matou 10? Como isso? Ah, like a ninja Ai, não Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar Nunca ganho, estreco Esse mapa aqui é muito confuso, velho Ai, não Ah, eu matei Esse cara da melancinha tem o dom, cara É muito Sim, é muito rápido É muito pouco lag, cara Esses grigos malditos Cadê? Tinha um vagabundo Ai, agora errei, cara Agora errei o tiro Demora, ah, não Ai, ah Você foi só aquecimento isso Ah, não Você matou 10, velho Você foi bem nisso aqui Eu matei 6 aí As meninas lá, bateu na gente Vai, Cris Vamos conhecer o mapa Vamos largar as meninas de lado Porque senão A gente não consegue ganhar isso aqui, não Cadê? Esse mapa Vê uns mapas tudo novo, velho Eu acho que esse aqui eu já joguei Eu não tenho muita certeza, não Não? Esse aqui eu nunca Não sei não, velho Cadê? Ah, sim Esse aqui eu conheço Vandei treinando secretamente Sim, esse aqui eu conheço também, Cris Esse aqui já é mais de boa Agora vamos lá ver as meninas Vamos aproveitar Você falou, Gabo? Sim, já conheço o mapa Aqui Tem a menina do biscoito aqui Ué, tem uns botão apertar aqui? É mesmo, Cris O que faz? É, não sei É biscoito ou bolacha? Como assim? Biscoito ou bolacha, um dos dois Pra mim é bolacha, pra você Opa Matei o Chewbacca Já matou alguém, já? Sim Ai, ai, meu Deus O Chewbacca de novo Opa Uh, matei o Chewbacca de novo Cadê? Cadê esse vagabundo? Uh, double kill já Opa Ai, meu Deus, ai, meu Deus Só contou uma como? Já matei três Eu já tô em primeiro Opa, e alguém me atirou Eu não sei da onde Matei quatro Agora sim Fala aí, quando você conhece o mapa Ah, e o cara aqui Aí, errei, errei, errei Uh, o cara olhou pra trás Ah, não, que mentira Uh, ela tirou primeiro, velho Ele errou, eu errei Ah, não Esse cara da abóbora tá aqui de novo Esse cara é viciado Ah, sim, o cara da abóbora Como pode isso, velho? Tanto de sala Ele caiu na mesma que a gente Cadê? Ah, agora o Chewbacca Que tá aqui malandrando Pô, eu tirei vinte vezes E errei tudo Como assim? Eu tô com... Eu devo estar com lag Não é possível, cara Ai, nossa senhora Sei lá, tá um pouco estranho Estrego Tá acontecendo tanta coisa Que eu tô ficando tonto Ah, não Eu errei, cara Duas pessoas passaram na minha frente Como é que eu errei? Eu sei que eu tô em segundo Eu tava em primeiro Oi, Cris Oi, Cris Oi, Cris Cadê você? Você tava aqui, sumiu Tá atrás de você É, vagabundo Ai, morri Bem feito Você me matou Opa Cadê? Eu tô em terceiro, velho Eu tava em primeiro Cai pra terceiro Vagabundo Se não vale Calma, então Eu vou dar tudo aqui em cima Ai, meu Deus Ai, eu errei, velho Ai, nossa Eu matei o cara O cara me matou Como pode isso? Ah, não Como assim? Eu passei por dentro do cara Não tinha como ele ter me matado? Você passa por dentro do cara, Cris Como assim, velho? Eu tô tirando veia Não é assim, velho Eu não tô entendendo Não é possível Opa Eu vi uma cabecinha ali passando Ai Cabecinha colorida Double kill, double kill Cadê? 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 Humiliation, humiliation Tá um cara ali embaixo? Ah, eu não acho ninguém, velho Cadê esses caras? Não sei Eu sei que eu tô andando tão rápido Que eu tô até voltando pra trás Não, você tá andando rápido demais Tem que ir mais calmo Nossa Ai Nem vi de onde que eu morri Você matou alguém aí, eu vi Eu sei É, vagabundo Tá aqui, né? Me esperando Opa, tem outro vagabundo ali? Não, não tem Ela tá atrás de você, já Cuidado Atrás de mim Aonde, velho? Você tá me passando medo Brulado Me dou o balcão do Cris Atua Atua Me dou o balcão Como assim? Eu não tô indo Só matei nove? Como isso? Só essa miséria? Sei lá, velho Pegou minha kill Ladrão, vagabundo Peguei Eu vou te pegar também Boom Você não morreu? Morri, mano Foi pra tu Foi pra mim sim Eu que tirei em você Acho que foi Agora tem um cara atrás de mim Eu tirei e vi você explodindo Só sei disso Vai, tudo mais Opa Ai, meu Deus Nossa senhora Eu tô em segundo, velho Vai, eu tenho que virar isso aqui Eu tô lá embaixo Porque o cara tá com 20 kills Como isso? Olha lá, eu tô com 18 Vagabundo Só tô fazendo shit Sei, claro Cadê? Opa, vagabundo ali em cima Ai, meu Deus Eu não gosto desse mapa Eu adoro esse mapa, velho Olha aí Nossa Menininha A menina me matou Vai, é tanta coisa que eu tô começando a ficar tonto aqui, meu Deus Vai, Cris Eu vou te matar Vem cá pra cima da morte Eu tenho que ganhar isso aqui Opa Vai Opa, menininha Menininha Boom, boom, boom 21, 21 Vou virar, vou virar, vou virar Vamos isso O cara parado ali Me esperando Ai, Cris Cris Você matou alguém, ele matou Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo mais Cadê, velho? Tem que ter alguém aqui Cadê, velho? Cadê o povo? Não acho ninguém Ah, fica em segundo, velho Põe por pouco Eu achei em quarto Até aqui não foi tão bom Aqui, pra trás Você matou 14, velho Tá bom, tá bom Dá uma melhorada já 22 pessoas, velho Eu acho que eu nunca matei tanto assim Sim Tá meio do seu lado É verdade